Essa aqui é uma zona de conservação, perto da Tarro e Village, a zona de conservação do estado. Olha, lagos, vegetação muito bonita aqui. E agora é a época dos passarinhos começarem a fazer ninhos, porque não tem muito alimento. No verão, eles chocam, agora começa a chocar e no começo do verão, onde tem alimentação, as árvores já têm, eles já têm os filhotes, para não passar necessidade. Olha que vegetação maravilhosa aqui. Tudo bem conservado. Os animais que a gente pode ver, a vida animal. Olha lá, o pessoal passeando aqui com o cachorro, olha a neve lá. A marina ali atrás. Olha que vegeta aqui, olha que legal aqui. Acabei de ver um, tipo uma capivara aqui, mas não é capivara, não é aquele peixe que a junta é um castor grandão. Aqui é muito gostoso, muito bonito, aqui deve ser ótimo para pescar. Olha lá o castor lá. Olha lá ele subindo lá. Olha lá. Olha lá. Obrigado.